Olá, amigos, tudo bem? Uma coisa que eu tenho observado no Brasil de hoje é que as coisas estão confluindo para que nós não possamos dar opinião. Opinião nenhuma. Por exemplo, se você der uma opinião política contra o presidente Bolsonaro, você vai ser, eu digo assim nas redes sociais, você vai ser xingado, você vai ser atacado, você vai ser ofendido por pessoas que apoiam ele. Se você falar contra o Lula, vamos dizer assim, ou outro candidato, também os apoiadores dele, ou fanáticos, ou não sei o que, vão xingar você, etc e tal. Se você falar de um erro, alguma coisa errada da Igreja Católica Romana, mesmo que seja passado, como eu postei esses dias, uma questão da Idade das Trevas, que a Igreja Católica retardou o crescimento do mundo, quando, por exemplo, Galileu Galilei falou a terra por si move, ele foi levado à fogueira por isso. Quando diziam que a terra era redonda, os homens eram levados à fogueira, e todo mundo sabe hoje que a terra é redonda, a não ser aqueles que defendem a teoria da terra plana, obtusos, se você falar contra algum erro dos protestantes, das igrejas protestantes, qualquer que seja, você é ofendido pelos próprios protestantes, que se dizem cristãos. Se você falar contra qualquer coisa, não há diálogo, não há tolerância, não há empatia, empatia não há nada. Ou seja, nós estamos caminhando para um período de trevas em que você não vai poder falar nada. Você não pode falar nada. se você falar contra o SBT, se você falar contra a Bandeirante, a Globo é moda, falar que a Globo é lixo. A Globo é lixo, mas é... Graças a Deus, pela Globo, porque ela trouxe muitas coisas culturais pelo Brasil, pelo menos, que é um país que nunca, os governantes do país, e até hoje, nunca pensaram em estimular a cultura, a educação do povo brasileiro. Então, nós estamos passando por um momento difícil, porque esse cerceamento, essa repulsa, digamos assim, essas pessoas que nos atacam, que xingam, às vezes até, ou que querem detonar a gente, não é o governo. Nós não temos um governo aqui autoritário que prende a gente por falar mal de... Não! São as pessoas! O próprio povo brasileiro que está se tornando um povo censor, um povo... não um povo inteligente, mas um povo obtuso, obscurantista. Entendeu? O povo quer ser certo, quer impedir você de falar algo contra aquilo que eles pensam. meu Deus! Se eu tenho uma página no Facebook, ou no Instagram, ou se eu tenho uma página no Twitter, ou sei lá, e eu dou uma opinião, é a minha opinião. Não significa que eu estou certo, é a minha opinião. Será que não dá para respeitar? Você pode até contradizer, com a educação, dizer, eu acho que você está errado, e você pode até me convencer de que eu estou errado, não é? Daquilo que eu estou falando. Mas não! São acusações, são... é... é... respostas... é... tcholas, vamos dizer assim, é... tolas, né? E... 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 e coisas assim absurdas. É ódio! Não pensa como eu! É ódio! É por isso que eu vejo hoje, por exemplo, passando de um lado para o outro, para o social, que você vê hoje, um homem separa de uma mulher, e ela arruma outra pessoa. Ele vai lá e mata a mulher. E a mulher, às vezes, mata o homem. Quer dizer, mata! Ninguém pode pensar diferente de você! Ninguém pode pensar diferente de ninguém! Mas o que é que é isso? Aonde é que nós estamos? O Brasil está andando para trás, enquanto os países, todos os outros, estão andando para frente. Nós estamos regredindo! Nós estamos voltando à idade das trevas, onde não se permitia falar aquilo que o sistema fala. Então, quando alguém falar alguma coisa que você não concorda, se você quiser conversar, converse com essa pessoa, de preferência no privado. Ou pode até criticar, contra-criticar. Isso é normal, isso é democracia. Agora, o que nós estamos vendo, o que eu tenho visto, não sei se você concorda comigo ou não, diz aí, nos comentários, se você concorda comigo ou não. É que há um cerceamento. As pessoas, elas não toleram alguém que pensa diferentemente delas. Isso é horroroso. Porque é na diversidade de ideias que nós temos a riqueza, a pluralidade e a riqueza que nos leva ao conhecimento. Ninguém está certo. Certo é Deus. Agora, cada um pode ter a sua opinião. E você pode concordar ou não concordar. Se não concorda, acho isso muito profundo, converse com a pessoa. Faça um debate, um debate cívico, educado. Mas não, aqui não. Se falar contra aquilo que a pessoa não gosta, você já vai ser acusado. Por exemplo, se falar contra o candidato de direita, diz que é comunista, de esquerda. Se falar contra o candidato de esquerda, é de direita. Não existe isso nem no Brasil. O povo brasileiro não conhece política ainda. Nós precisamos estudar para aprender as coisas da política. Só de política. Mas na religião é pior ainda. entre as igrejas protestantes há uma luta até terrível. Calvinistas, arminianos, o pessoal da graça, o pessoal da graça. Mas ofensas. Ofensas. Aí não vai desigrejado, não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, um ofendendo o outro. aonde nós vamos chegar com isso? Será que o país vai prosperar, vai crescer com isso? Não vai não. Porque isso é violência. A violência não leva a nada. Mas o amor, a educação e o bom senso levam a tudo. Eu sou o Renato Suete e tenho coragem para falar aquilo que eu penso. Quem gostar, tudo bem. E quem gostar, tudo bem também. Um grande abraço.